Música Senhor secretário, fala a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinária 594-2014, iniciativa Bruno Pessuti, Toninho da Farmácia, a emenda e o artigo 17 da lei 9460, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados irregularmente no município de Curitiba, até a data de 31 de dezembro de 93, de altas providências. Publicada a apresentação para esses emendos no Diário da Câmara, votação global simbólica, aprovação aérea simples, redação para segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicitar aos colegas camaristas para que aponham o seu voto favorável. A este projeto de lei, de iniciativa dos ilustres, diz Bruno Pessuti e Toninho da Farmácia. Estamos precisando de votos, por gentileza. A oposição vota favoravelmente ao projeto. Votação encerrada. 24 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária 5.11.2016, iniciativa Pedro Paulo, altera o artigo 3º da lei 14.354, que dispõe sobre licenciamento e implantação de estação de transmissoras de rádio e comunicação. Publicada a apresentação para os seres mesmos no diário da Câmara, votação global simbólica, aprovação aérea simples, redação para segundo turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A oposição vota favoravelmente ao projeto do vereador Pedro Paulo. Vereador Noêmio, eu tenho certificado para a vossa excelência entregar-me. Senhores vereadores, por gentileza, votando. Votação encerrada. 22 sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, iniciativa Serginho do Posto. Declara de utilidade pública, associação Berimbau Rosa. Publicada a apresentação no diário da Câmara, votação global simbólica, aprovação aérea simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A oposição vota favoravelmente ao projeto do Serginho do Posto. A oposição vota favoravelmente ao projeto do art A oposição vota favoravelmente ao projeto do artigo de lei ordinária pública, Obrigado. Votação encerrada. Vinte e quatro, senhores vereadores, votaram com a expressão sim. Está aprovado. Para justificar o voto, a palavra ao vereador Sérgio do Poço. Só agradecer aos vereadores pela votação. A associação, acredito que o mestre próprio até tenha conhecimento pelo trabalho da prática da capoeira e também com ações pedagógicas voluntárias na comunidade. Eles atuam com 102 alunos. Esse centro, formado em 2013, pela senhora Maria Natalino de Carvalho e Haroldo Rodrigues, pedem agora, e a Câmara aprova, a iniciativa deles poderem ter acessos também, através desta utilidade pública, aos projetos e programas que os governos possam possibilitar parcerias. Então, é um avanço para a associação, que nos solicitaram, a associação pelo trabalho que faz. Os documentos estão todos contidos aqui. Foi feita toda a verificação, juntamente com as declarações anexadas. Então, a gente entende, nesse momento, oportuna a apresentação por parte, a pedido da associação. E agradecendo a Câmara pela aprovação do projeto. Então, fica aqui só o meu agradecimento. Muito obrigado aos senhores que colaboraram por essa aprovação. Muito obrigado. Bom dia. Senhor secretário, fala a leitura do próximo projeto. Projeto de lei ordinária de denominação do bem público especificado à iniciativa Paulo Salamone. Denomina de praça, 29 de agosto, dia do Paraná, a área pública de lazer da capital. Conforme especifica, publicada a apresentação no diário da Câmara, votação global e simbólica. Professor Maria, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. A oposição vota favorável ao projeto do dia do Paraná, praça, 29 de agosto, ao de iniciativa do vereador Paulo Salamone. Vireadores que não votaram, por gentileza. Se eu der por encerrada a votação, encerra a sessão também. Votação é encerrada. 24 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado.